Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Estamos fazendo um percurso de trecho aqui Andando pela cidade de Guarulhos E vamos... Estamos seguindo aqui a Emílio Ribas Saímos do Anoviário Vamos virar à esquerda aqui na Corroco Varadão E pegar a Mãe dos Homens Então, meu amigo, já deixa o seu like aí Se não for inscrito no nosso canal Nos dê aquela força, aquela moral se inscrevendo Olha um carro aqui azul, bebê Eu acho que esse aí é um Voyage, né? Olha que bonito Eu acho que aquela ali não é uma pintura Ah, mas o para-choque tá em voo É um envelopamento, né? Dá pra perceber que é um plástico, tá vendo? Deixa eu passar na lateral deles aqui, ó Então nós temos aí o carro azul, bebê Olha que lindo Mas ficou muito bonito mesmo, hein? Olha só, ficou bonito Pra quem gosta de carro e apaixonado por carros como eu Eu só não sei o nome certo se é o Voyage Tá muito bonitão pra ser um Voyage, né? Deixa aí nos comentários quem souber o nome desse carro Azul bebê aí com branco, né? Vai saber Então nós estamos descendo a Mãe dos Homens agora E tem um radar aqui, 50 km por hora, hein? 50 km por hora o radar Dá uma olhada E aqui mesmo, olha lá Vou passar aqui na lateral pra vocês verem Nós estamos a 40 km por hora Olha o radar aqui Radar novo, hein? Então tomem cuidado Você que tá passando aqui pela Mãe dos Homens Saiba que agora tem radar Tem radar subindo também, viu? E aqui a gente tem que ficar pelo lado esquerdo e tal Vamos ver se dá pra perceber aí as faixas Do lado esquerdo onde eu tô É pra quem segue direto, tá vendo? Ó a faixa aqui Aí ela tá indicando que é pra você ir pra direita e passar Mas aqui é pra quem vai direto E do lado direito ali é pra quem vai virar direita Todo mundo erra esse percurso E hoje é dia de Bolsonaro ali na Avenida Paulo Fassini Vou até passar por lá pra ver como que está Mas vamos ver A campanha do Bolsonaro aqui nessa região central Tá muito forte, né? Acho que é do Lula, mas na região periférica Acho que é mais concentrada, né? Tem essa diferença, não sei, né? Essa diferença gritante aí O Lula tá na frente, nas pesquisas, né? De intenção de votos Pra governador do estado de São Paulo O Tarcísio tá na frente O Tarcísio tá na frente do Haddad Já imaginou que confusão? Lula do PT Esquerda com o Tarcísio aqui governando o estado de São Paulo Extrema-direita Nossa, a republicana é direita, né? Se eu não tô enganado Ou o contrário, né? Se o Bolsonaro ganha É... Do PR-22 É PL, eu acho PL Partido Liberal Não, é o PL Tinha o 17 É o PL O PL E o 22 Eu acho que o PL é 22 Eu vou marcar aqui Vou ver os nomes certinhos dos partidos E vou colocar aqui pra vocês, tá bom? Conheça os números E os nomes dos partidos políticos do Brasil Na descrição Vou colocar, tá? Pra vocês saberem E o carro azulzinho ali Muito bonito, gente Nossa Vamos subir aqui a Timóteo Penteado Passei até no vermelho Não façam isso, viu? Não façam o que acabei de fazer Tava vermelho E devia ter parado Tava amarelo, né? Aqui é uma loja de moto Olha só que bonito que ficou É, não deu tempo de mostrar a loja de moto Que abriu aqui Eu não quero atrapalhar o trânsito, né? Mas o rapaz mudou de loja Ficou muito bonito E aqui essa rede de supermercado Tem uma agora na Timóteo Penteado Tem uma próxima da Matriz, né? Tem uma na Vila Augusta Tem uma lá perto do Lopes Do Lopes do Macedo Naquela rua Acho que é a Avenida Papa Pio 12 Então é Timóteo Penteado Vila Augusta Papa Pio 12 Centro de Guarulhos Ladeira Campos Salles Deve ter outros já A ideia era ter 10, né? Até o início de 2023 Estamos seguindo em frente Aqui na Timóteo Penteado Essa aqui é a Rua Jaiminho Mas ela é contramão, certo? E a gente vai entrar na próxima Que é a Rua Celso Vamos descer a Rua Celso À direita aqui, tá bom? Aqui era o Lua Nua Onde o Mamonas Assassino Iniciou a sua carreira Lua Nua ou Lua Nova? Acho que é Lua Nua Danceteria Acho que há mais de 10 anos Nossa, muito tempo Eu acho que mais de 20 anos, né? Que o Mamonas Assassino morreu O camarada sai daqui Vai pra direita Estamos seguindo a Rua Celso Estamos seguindo a Rua Celso Vamos lá Entramos na Salgado Filho Vamos fazer o retorno aqui Quero ver como está a Monteiro Lobato Pra mostrar pra vocês Nesse sabadão Dia maravilhoso Se eu não me engano Hoje é dia 29 De outubro De 2022 Véspera de eleições Vai ter eleição nacional E eleição estadual Aqui no estado de São Paulo Somos de São Paulo, né? Aproveita, meu amigo Se chegou aqui até agora Deixa o seu like aí, viu? Comente, compartilhe Fica à vontade E se tocar no seu coração, meu amigo Se inscreva no nosso canal Nos dê essa força E essa moral Estão prometendo uma moto Seata aqui na Paulo Fascini Vou passar por lá Pra mostrar pra vocês Como que está, tá bom? Vamos mostrar como está A Paulo Fascini Aqui a gente já vira à direita Aqui era o Extra, né? Ali era o Extra Maia, né? E agora está reformando Vai ser um grande açaí Não sei se é açaí ou açaí Mas acho que é açaí A pronúncia correta, né? Tá vendo? Bonito, hein? Ela está com uma cara bonita já Estão reformando e está fazendo O Extra foi vendido, né? O Extra foi vendido E a rede Açaí Comprou ela no mesmo conglomerado E eles compraram, né? E agora fecharam Esse mercado extra Esse conceito de mercado Com o comércio eletrônico Acabou que Caiu em defasagem, né? Agora é assim Abriu o farol Acabou de ficar verde O pessoal já começa a buzinar Eu não entendo Esse tipo de coisa Falta de paciência Do povo E vamos entrando aqui Na Paulo Fascini Por enquanto Tudo tranquilo E o grande lance A concentração dos Bolsonaro É na entrada do Bosque Maior Olha lá como está Ali na entrada Bem na entrada Trânsito fechado já Olha só Concentração ali Da motocicleta Do Bolsonaro Na entrada Do Bosque Maia E aqui na Paulo Fascini Está tranquilo Paulo Fascini Liberada Eu acho que é só Na entrada Do Bosque Maia Não vi muita coisa assim Mas Dizem que o presidente Vai passar por aqui Os caminhões Os trio elétricos Tem mais um trio elétrico ali Do outro lado Do Bolsonaro Olha lá Então a promessa É que daqui a pouco Essa avenida aqui Fique tomado, né? Dos bolsominhos Então nós temos ali Mais um trio elétrico Deus, Pátria, Família Profetiza, Guarulhos Terceira edição E do lado de lá Já está Já está totalmente tomada A Paulo Fascini Ali do trânsito Totalmente fechada E o lado de cá Está tranquilo O lado de cá Está tranquilo Sentido Centro Agora sentido bairro Já está Totalmente parado Ali a Paulo Fascini Então meu amigo Se você vai vir por aqui Hoje Não venha Está tomada A Paulo Fascini E esse lado Sentido Centro Eu acho que vai parar também Vai travar daqui a pouco Vamos fazer o retorno aqui Quero deixar um grande beijo A todos Que vocês sejam iluminados Que Deus abençoe a todos E fiquem com Deus Fui Grande beijo E fiquem com Deus 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 Obrigado.